E no vídeo de hoje eu vou te dar 5 dicas de ordem prática pra você não estragar as suas fotos nas férias por falta de preparação. Estamos em dezembro e é essa época do ano em que eu recebo dois tipos de e-mail todo ano. Primeiro, as pessoas que vão viajar amanhã, não se prepararam com o equipamento das fotos, compraram uma câmera ontem e não sabem o que fazer, estão muito perdidas. Ou as pessoas que já viajaram, não se prepararam, deu tudo errado e aí elas vêm chorar. Todo ano é a mesma coisa, são os dois tipos de e-mail que eu recebo aos montes de dezembro e janeiro. Então eu fiz esse vídeo rapidinho com 5 dicas pra te ajudar a te organizar com o seu equipamento e as suas fotos pra nada dar errado nas suas férias e você voltar com bastante fotos. Esse vídeo não é de técnica, até porque tem bastante vídeo desse tipo aqui no canal que você pode dar uma olhada. São dicas de ordem prática, tá? Pra você ir e voltar das suas férias com bastante fotos e sem nenhum problema. Ai, acabou minha bateria, ai, esqueci minha lente, ai meu Deus. Dica número 1, você não precisa carregar esse equipamento inteiro, não precisa. E isso é experiência própria falando, por quê? Porque no começo, quando eu comecei a fotografar, quando eu ainda não trabalhava com isso, quando era hobby e tal, eu carregava tudo atrás de mim nas férias. Ela tripera, monopera, 10 lentes e não sei o quê. Nunca usava nada, enchia o porta-mala de coisa, pagava excesso de bagagem. Pra quê? Você acaba não usando, você tá na rua, você tá passeando, você não vai ficar trocando lente, procurando coisa, você não vai. Escolha equipamento que é pau pra toda obra pra você e leve só isso. Se você tem só o celular pra fotografar, mas tem 15 lentes, leva o celular e uma lente. Duas lentes e você precisava, você não vai usar as 15, acredita em mim, você não vai usar. Ai, eu tenho uma câmera profissional, eu tenho 35 lentes. Cara, leva uma. Você não vai no meio da rua, num ponto turístico, tirar a sua lente, encher seu sensor de areia, aquela coisa toda. Não. Então, primeira coisa, viagem leve. Hoje em dia, o que eu carrego? Três coisas só. A minha câmera com uma lente, que geralmente é essa aqui, que é a 40mm, que é bem versátil, eu consigo fazer tudo que eu quero com ela, então eu carrego ela. O celular, porque eu consigo fotografar em qualquer lugar, é a coisa mais prática, na verdade. E a minha GoPro. Só. Nada de 30 lentes, nada de um monte de filtro, nada, porque você não vai usar. Segunda coisa, um clássico dos e-mails chorões do Natal. Ai, Lu, eu levei meu cartão de memória, mas ele tava cheio, aí deu pra tirar 5 fotos, só acabou o espaço do meu cartão, eu não podia formatar o cartão. Gente, você não sai pra uma viagem sem cartão de memória limpo e formatado. Você não sai. Porque assim, ó, se você viajou, você não levou o seu computador, você não tem como passar as fotos pra algum lugar, seu cartão tá cheio, você vai tirar, sei lá, 15 fotos, 20 fotos, acabou o cartão, e aí? Eu sei, você pode comprar um outro cartão. E se você não quiser? E se o dinheiro da viagem estiver curto? Você nunca vai pra uma viagem de férias, alguma coisa que você sabe que você vai fotografar muito, com os cartões cheios? Sempre, tá? É a primeira coisa que eu faço quando eu vou sair. Eu verifico se meus cartões estão limpos, formatados, e as fotos que estavam dentro estão salvas no meu HD. Com o cartão limpo e organizado, você consegue tirar um monte de fotos sem problema nenhum. Equipamento de ordem prática, que eu já mostrei num vídeo aqui, mas que legal ter, é um tripézinho de mesa. Por quê? Primeiro, você não vai carregar um tripé grande, profissional, blá blá blá, pesado, se você não está numa saída fotográfica. Não existe, gente. Você não tá num ponto turístico, vai parar tudo, montar o tripé no meio de uma multidão. Não. Um tripézinho de mesa é bom, você quer tirar uma foto com um amigo seu em cima da mesa, você quer tirar uma foto do seu almoço, uma coisinha mais prática e que não chama atenção. Até porque, se você tá num lugar que você não conhece, cheio de equipamento pendurado, e monta um tripé no meio do negócio, todo mundo vai saber que você é turista. Então, a possibilidade de alguém passar correndo e te assaltar é maior. Então, assim, uma coisa que eu já falei num vídeo aqui sobre segurança, não dá uma de turista, não fica passando assim, olhando a tua, montando tripé. Fica atento. Então, assim, um tripézinho de mesa é mais discreto. Então, você consegue fotografar sem chamar tanta atenção. Item número 4. Baterias extras são bem-vindas. Por quê? Você tá fotografando, você fotografou o dia inteiro, aí acabou a sua bateria porque elas não duram pra sempre. Você vai fazer o quê? Você vai voltar no hotel do outro lado da cidade, ou na casa dos seus parentes, ou sei lá onde você tá, e pegar uma outra bateria? E se você não tiver essa outra bateria? E se você não levar seu carregador? Enfim, sempre tenha baterias extras. Eu tenho bateria extra da GoPro, bateria extra da câmera, e pro celular, olha que coisa maravilhosa, um powerbank, esse meu é meio pink, meu cheguei. Você pode carregar seu celular na mesa enquanto você almoça, enquanto você toma um café, você não vai ficar sem bateria. Então, não vai correr o risco das 3 da tarde e você não puder mais fotografar porque acabou a sua bateria. Sempre tenha baterias extras ou carregador portátil. Quinta, última e dica mais importante, que é a campeã disparada dos e-mails que recebo. Lu, eu comprei uma câmera hoje porque eu vou viajar amanhã e eu não sei usar a minha câmera. Gente, não. Você não compra um negócio hoje que você vai usar amanhã que você não sabe usar. Uma coisa é uma pessoa que já tem prática, que conhece o equipamento, fazer uma troca de equipamento de um dia pro outro. Tudo bem, se você sabe usar, beleza, você se vira. Você é amador. Você nunca usou aquele equipamento na sua vida. Você não compra equipamento na segunda pra viajar na terça. E isso é o clássico. Toda hora eu recebo e-mail. Lu, comprei uma câmera hoje, vou usar amanhã, não sei usar. Gente, por favor. Se você sabe que você vai viajar, se você tá programando essa viaja há um tempo, programe a compra do equipamento antes. Com um mínimo de antecedência pra quê? Pra você sentar. Pra você ler. Essa é uma instrução que ele é importante. Tem muita dica lá que vai te ajudar. E mais importante, pra você pegar prática. Que não adianta, você pode ler o manual de instrução, mas o que realmente vai te salvar, que vai te dar confiança na câmera, é prática. Então assim, ó, você comprar um negócio na segunda pra viajar na terça é complicado. Porque o tempo que você tá lá procurando o botão, onde é que faz isso, onde é que faz aquilo, você já perdeu a foto. E aí você tá tão preocupado com aquilo, que você não presta atenção no lugar que você tá fotografando, você fica tão paranoico com aquilo, que das duas uma. Ou você não presta atenção na viagem, que você tá prestando atenção na câmera, ou você acaba não usando a sua câmera, você fica frustrado porque você não sabe usar. Então assim, ó, você vai viajar em janeiro, e sabe que você vai comprar um equipamento novo pra isso? Compra agora. Compra no dia 5 de janeiro um negócio que você vai usar no dia 7. Porque não dá tempo. Então, por favor, programe-se. 99% dos e-mails que eu recebo nessa época com problemas nas fotos de viagem são faltas de programação. Falta de bateria extra, comprar o equipamento em cima da hora, tudo isso que eu falei. Não tem bateria extra, carrega tudo aí, perde o equipamento, aconteceu muito também, ah, Lu, levei todo o equipamento que eu tinha e perdi, perdi no hotel, perdi no aeroporto. Não, não precisa. Acaba tornando as fotos de viagem uma tortura. Se você acha que vai usar só o celular, leva só o celular. Você não precisa levar um monte de coisa. O mais importante são as fotos que você vai fazer, não o equipamento que você vai usar. E aí temos 5 dicas muito simples, de ordem prática, mas que eu garanto que vão salvar as suas férias se você não prestou atenção. Porque são as 5 coisas que mais me perguntam, que mais me mandam e-mail nessa época, que mais rola a choradeira do, ah, eu não fiz isso e agora não tenho foto. Ah, eu não fiz isso e agora perdi meu equipamento. E é isso, teremos mais alguns vídeos ainda antes do recesso de Natal. A gente se vê durante essa semana ainda. Não esquece de assinar o canal, dar um joinha nesse vídeo. Me conta se você vai viajar, se você já separou o seu equipamento, se você está organizado com as suas coisas. A gente se veja já. Tchau!